Site oficial do TGO está entre nós, todas as notícias sobre game, cinema e um pouco mais deste universo maravilhoso, você encontra em um só lugar. E se você é gamer e quer estar por dentro de tudo, o link está na descrição. Te espero lá, e agora sim, aperte o play. A morte de um clássico, a franquia PES chegou ao final. Essa é a notícia de hoje, quer estar por dentro de tudo que envolve o universo gamer? Então não perca tempo e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante. E agora sim, aperte o play. Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e sejam todos bem-vindos ao TGO. E galera, o seguinte, a Konami anunciou que a franquia PES chegou ao final, seu clássico jogo de futebol morreu. E isso porque um novo jogo de futebol da empresa passa a se chamar e-futebol e não mais PES 2022. Ultrapassamos os limites do PES e entramos em um novo mundo de futebol virtual. E para simbolizar essa nova era, decidimos deixar a nossa tão querida marca PES para trás. E dar um novo nome para essa plataforma, chamada de e-futebol. E esse novo jogo será totalmente gratuito, sendo um jogo como serviço. Semelhantemente como a Epic Games faz com Fortnite, como a Rockstar Games faz com GTA Online, e como a Ubisoft vai fazer com Assassin's Creed. Até falei disso aqui no canal e se você não viu, o card está aqui em cima. Para você que não sabe, jogos como serviço são jogos totalmente gratuitos. Que com o tempo vai recebendo diversas atualizações de conteúdo. Assim fazendo com que o jogo permaneça relevante e vivo por muitos anos. Mas vale dizer que o fato dele ser gratuito, não significa que você não vai ter que comprar nada durante o jogo. Muito pelo contrário, já espere que o novo PES, ou melhor, o e-futebol, tenha diversas microtransações e lootbox. Vale dizer que a empresa confirmou que o game terá crossplay completo. Sendo assim, os jogadores de console poderão enfrentar jogadores de Xbox, de Playstation 5, de PC e de mobile. E isso terá um peso significativo. Porque o fato de ter crossplay completo com os celulares, pode influenciar diretamente na capacidade técnica do jogo e nos gráficos. Porque atualmente no mercado a gente não tem celulares compatíveis com a nova geração, por exemplo. Então é muito difícil que esse e-futebol, ou o PES 2022, como você queira falar. Tenha gráficos super realistas, modos de jogo incrivelmente épicos, uma mecânica de física perfeita da bola. Acho difícil isso acontecer, pessoal. Outro ponto é que o e-futebol terá somente o modo My Club disponível nativamente. Que é o modo online do PES. Semelhantemente com o Ultimate Team do FIFA. E os modos clássicos, como Rumo ao Estrelato e Master League, serão vendidos separadamente. E é nessa hora que as microtransações e lootbox vão correr a todo vapor. Porque imagina só, você quer fazer uma Master League com o Corinthians, por exemplo. Que é meu time de coração. Você vai ter que comprar a Master League e o Corinthians separado. Ou seja, o Corinthians custa 10 reais. E a Master League, de acordo com os humores, de 60 a 100 reais. Mas, cara, você quase pagou o valor do jogo. Porque, pra você que não sabe, o PES 2021 foi esse valor. 150 reais, se eu não me engano. E isso porque eu tô dando um exemplo de um modo e de um time. Se você quiser fazer o Campeonato Brasileiro, cara, já separa uma boa grana. Ou se você quer fazer a Premier League ou a La Liga, é, você vai falir, meu amiguinho. E eu falo isso porque, até o momento, somente nove times foram confirmados nativamente no PES 2022. Ou no eFootball, como você queira falar. E são eles. Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United, Arsenal, o próprio Corinthians, Flamengo, São Paulo, River Plate da Argentina. E, por enquanto, é só. Então, você viu que, apesar de ser ótima a ideia de lançar um jogo como serviço, ainda mais sendo um futebol, isso, no futuro, pode sair muito mais caro e perder muitas qualidades técnicas também, pessoal. Então, não é como lançar um Fortnite, por exemplo, que a pessoa só vai comprar skin. Até aí, beleza. Agora, a pessoa tem que comprar modos e comprar os times. Cara, isso é pesado demais porque o novo PES está sendo praticamente uma demo. Eles colocam lá o modo MyClub gratuito, colocam lá nove times gratuitos e beleza. Só que eu não quero jogar com outros times. Por exemplo, quem torce para o Cruzeiro vai ter que comprar o Cruzeiro. Quem torce para o Atlético Mineiro vai ter que comprar o Atlético Mineiro. Então, cara, o PES morreu. Como eu falei no início do vídeo, o fim, o fim, né? O fim de um modo clássico, o fim de um jogo clássico, o fim de uma franquia clássica. Porém, no mais, é isso, pessoal. E-Football 2022 lança para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One, PC e Mobile. Mas até o momento, uma data oficial de lançamento não foi confirmada. Mas assim que tiver novas informações, eu abordo tudo para vocês aqui no canal. Porém, já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre a morte do PES para surgir um E-Football Free-to-Play. Comenta aqui embaixo e vamos discutir, beleza? Bom, gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para ajudar, que é muito importante. Um aos 600 inscritos. Um grande abraço e partiu. 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 Um grande abraço e partiu.